Tipo assim, a pessoa morreu e você tá vivo, então puta que... Poderia ter sido eu, deveria ter sido eu, não ele. Isso é muito comum também, tipo, ah, em caso de irmãos, por exemplo. O irmão morre e o outro fica vivo, tipo, deveria ter sido eu, não ele. Ainda mais quando for gêmeos ainda, hein? Então, assim, é... Não sei como que é a sua história, mas... O processo de culpa... Tem um elemento religioso, talvez um grande elemento religioso. É a prisão, né? É a submissão ali, aquela culpa. Mas também, ah, é o que eu falo, tipo, uma amiga psicanalista falou uma vez pra mim, eu levo isso comigo, né, pro meu atendimento como psicanalista e tal. Toda dor, todo sofrimento psicológico tem um ganho secundário. Então, quando você diz, eu sinto culpa por ele ter morrido... Não, não é culpa por ter morrido, mas é que, assim, porra... Por não poder ter feito nada? Não, não, não é culpa por ter morrido. É culpa por ter morrido. É culpa por muitas vezes, porra, é... Pô, você perdeu ali um adquirido, mas você tá... Passou um tempo, você oscila e tá se sentindo bem, você oscila e tá se sentindo bom. É, porque a vida continua. E quando você tá se sentindo bem, às vezes, tipo, bate assim... Pô, eu tô aqui legal e tal... Por que eu tô me sentindo bem se... E se aquela pessoa ali que eu gosto... Por que eu tô me sentindo bem se tem gente passando fome na África? Também. Também, velho, né, mas é... Mas é, tipo assim... É, quase isso mesmo que ele tá querendo dizer. É, então, tipo assim, uma... Não sei se dá pra chamar isso de culpa. Talvez, talvez em algum nível dá pra chamar de culpa, sim. A culpa te dá a ideia de controle. Porque se eu sou culpado, é porque eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter evitado que aquilo acontecesse. Então, se você se sente culpado por algo... Tipo, não exatamente no seu caso, mas assim... Por que é que você sente que você tem uma responsabilidade com o seu estado de humor por causa do seu avô? De onde surgiu isso? Isso tem alguma raiz. Isso tem alguma raiz psicanalítica. É que, na verdade, a gente não... Eu senti uma coisa muito parecida, mas é lógico que não nessa intensidade, porque a gente já conversou muito sobre isso. Mas assim, quando eu tomava enteógeno, cogumelo... Vamos lá, foda-se. Quando eu ia pra Oca, porra, tomava enteógeno lá. Só que é o seguinte, o cogumelo diferente da Ayahuasca, você consegue ficar mais... Você consegue ficar um pouco mais solto. Vamos dizer assim, a Ayahuasca, ela te retrai pra caralho. Você fica introspectivo. E, mano, eu ria, 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 trocando ideia. E, às vezes, nem era eu que ria tão mais alto do que os outros. Mas, mano, no outro dia, eu tava super pedindo desculpa pro dirigente do lugar, mano. E eu comecei a pensar o seguinte, porra, por que que eu me sinto culpado por rir? Tá ligado? E, assim, até hoje eu não sei. Porque eu teria que, com certeza, fazer uma terapia, entender um pouco mais a fundo isso, né? Por acaso, se alguém quiser oferecer terapia pra mim, eu tô aqui... Eu ofereço aí também. Então, você entende? Tipo, a gente tem algumas culpas que... Que, sei lá, socialmente, a gente vai criando e vai colocando e, às vezes, a gente não sabe nem de que porra que veio. Psicanaliticamente, seria como a castração. Tipo, você vai jogando coisas ali pro seu subconsciente inconsciente. Você fala, não, isso aqui eu não posso fazer. Mas, por exemplo, esse jeito extravagante que eu vim hoje, por exemplo. Cara, eu nunca... Pintar a unha? Eu nunca faria isso na vida, há alguns anos atrás. Nunca. Nunca. Eu falaria, caralho... Pô, o cara tem estilo ali e tal, mas... Não é pra mim, né? Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Eu não teria coragem de sair assim na rua. E eu só passei a ter coragem quando eu me dei de cara com suicídio. Porque aí eu falei, cara... Lógico que não tão harmoniosamente, como eu iria falar... Não tão romântico. É, mas assim... A única oportunidade que eu tenho de viver a vida... E ser a pessoa que eu quero ser... É essa daqui. E se eu não assumir o desejo e a responsabilidade de ser a pessoa que eu sou... Eu vim parar aqui de novo. Era no metrô. E era até uma voz falando em terceira pessoa. Talvez até fosse uma terceira pessoa falando comigo. Tipo assim, se você não viver a sua vida... Você vai voltar aqui. E aí você vai terminar o serviço. Mas hoje você vai voltar pra casa e vai viver a vida do jeito que você quer viver. Eu acho que muito poucas pessoas, cara... Tem esse lance de viver a própria vida. Quase ninguém, na verdade. Quase ninguém mesmo. As pessoas vivem baseadas em outras. Hoje em dia também a gente não sabe nem respirar, cara. Só pode botar na ponta da língua. Não sabe mesmo. É verdade, não. A gente respira pela boca, pelo cu se bobear aqui... Entendeu? Inspirar é foda, mano. E não sabe nem respirar mesmo, mano. Muitas pessoas, elas começam assim, né? Igual ele pensou. Se eu cheguei a ter uma coragem para o suicídio... Também vou ter coragem para poder viver a vida. Exato. Às vezes é necessário a gente passar pelo abismo... Para a gente se lançar. Você entende? Assim eu espero. Aí tipo, tá o simbolismo de Cristo, talvez, né? A morte e o nascimento. O verdadeiro. Exatamente. E eixo, né? Que morre pra ressuscitar. Por quê? Porque ele busca algo maior. Não o Cristo da igreja, né? Porque aí existe uma interferência. O Cristo da igreja e... Exato. Porque o Cristo parece que em cada igreja ele é... Ele é um escravo. O Cristo da igreja é um escravo. São faltas de interpretações também ali, né? Sim, interpretações da igreja. Exatamente. Então, eu não acho que é falta de interpretação. Eu acho que é um interesse, de fato. Não, não. Mas interpretação, não digo de quem tá lá em cima do púlpito. Eu digo de quem tá lá ouvindo, cara. Não, eu acho que é de quem... Tipo assim, nem de quem tá no púlpito, mas de quem antecedeu há séculos atrás é a pessoa que tá no púlpito. Mas é falta de interesse também de estudos, né? Mas a pessoa não tem uma mente igual você tem. Tipo assim, ele morreu, né? Um abismo pra poder se lançar e... Entendeu? A pessoa não tem essa ideia, cara. Sim, é. Sem dúvida. Então, a pessoa chega ali, leiga ali, o padre ali, o padre vai falar uma coisa pra ela, vai abraçar aquilo ali? Ela tá passando por um momento difícil. Ninguém procura igreja porque tá bem. É raro. Isso é um fato também. Ninguém chega... Porra, tá suave lá. Cheio de dinheiro na conta. Vida afetiva é super show de bola. Mano, feliz pra caramba. E fala assim, ah, vou entrar na igreja. Não vai. Geralmente, se você... Se alguém faz isso... Geralmente é porque teve uma influência na base da criação ali na infância. que vai entrar numa igreja provavelmente católica, vai parar um pouquinho lá, agradecer quando ela estiver vazia. É a igreja, quer ver? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Fica as pessoas na porta da igreja lá, anotando o nome de pessoas novas. Tão entrando. Pega nome, né? Cinco pessoas novas entraram na igreja. Tchau, tchau.